Na entrevista ao Jornal Eletrônico Sul 21, o ex-presidente Lula se queixa de ser perseguido pela Rede Globo e desafia a emissora a entrevistá-lo, mas com uma condição, que seja a entrevista ao vivo. Eu acho que quem não quer que eu saia daqui nunca é a Globo. A Globo poderia vir fazer uma entrevista, como você estava me entrevistando, ela poderia mandar o Bial transmitido ao vivo. Com a Globo eu não faço gravando, com a Globo, como eu não consigo, tem que ser ao vivo. Mandar o Willy Borner aqui no Jornal Nacional. Quando eu fui eleito e não me fizeram ao vivo, agora eu vim sentar e fazer 20 minutos de pergunta. Para a gente poder desmascarar e desmentir essa gente que foi responsável pelo golpe na Dilma Rousseff, essa gente que fez com que a gente chegasse na situação que nós estamos hoje e essa gente que trabalhou para evitar que eu fosse presidente da República, porque eles sabiam em todas as pesquisas de opinião pública que se tivesse eleições e eu fosse o candidato eu ganharia as eleições. Quando eu sair daqui, eu vou processar o Estado brasileiro para me pagar por danos imorais pelo prejuízo que eu tive. Eles têm noção do que significa um homem honesto de 73 anos já estar aqui há um ano e quatro meses, e eles sabendo que eu sou inocente. Então eu espero, a minha crente é o seguinte, eu ainda tenho esperança na justiça, vou até o último momento acreditar que a verdade vai prevalecer no meu caso. Eu estou aqui sabendo que o povo brasileiro está numa situação muito pior do que eu. Aquele sonho que a gente tinha, sabe, de fazer com que esse país se transformasse a quinta economia do mundo. Chegamos perto. Aquele sonho que a gente tinha de fazer com que o pré-sal fosse transformado, sabe, num fundo de desenvolvimento para o futuro desse país. Aquele sonho que a gente tinha de transformar o país num país que investisse muito em ciência e tecnologia, num país que cuidasse do meio ambiente, num país que cuidasse das suas crianças, isso está sendo jogado fora. Isso está sendo jogado fora. Lamentavelmente, sabe, somente o povo é que pode recuperar esse país. Somente o povo. Essa entrevista com o ex-presidente Lula foi gravada no último dia 3 por Marco Weisheimer do SUL 21. A TVT vai mostrar a entrevista na íntegra, na segunda-feira, às 8 da noite. Não perca. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau. A CIDADE NO BRASIL